Olá meus amigos do Youtube, tudo bem pessoal? Aqui é o Paulo Pedreiro e hoje eu quero passar para vocês uma informação bastante interessante Para quem tem pedra, essas pedras instaladas em volta de piscinas Pedras naturais Algumas pessoas chamam de pedra santomé, pedra sabão, pedra mineira, pedra goiana, enfim Então a gente conhece ela por pedra santomé E vocês podem notar que todas as pedras tem esse bolor, está vendo? Estão escuras e alguns pontos estão aí já deteriorando Olha lá, está vendo? Essas manchas, esses limos na verdade Pessoal, esse problema aqui, ele pode ser evitado Aqui no caso, o que deve ser feito aqui Deve ser feito o seguinte, a limpeza do local, limpar Pode-se utilizar ácido, ácido muriático Ou produtos específicos para limpar pedras Lembrando, quando a pedra já atinge esse estágio Possivelmente, isso vai depender do produto Ele consiga limpar, deixando a pedra branquinha Mas a dica para quem pretende fazer a instalação dessas pedras E conservá-las, evitando esses problemas Aqui no caso, a gente pode observar Que talvez nunca foi feita uma limpeza adequada Ou até mesmo aplicado o produto que eu vou mencionar para vocês agora Que eu recomendo que vocês utilizem, está vendo? Vocês podem notar que essa região aqui é onde bate mais sol Ali nós temos ali o canto do muro, está vendo? E essa região aqui, ela tem menos bolores, né? Pessoal, é o seguinte Após o assentamento das pedras, conforme deve ser feito Inclusive no canal eu tenho uns vídeos explicando como fazer isso Está certo? Após o assentamento das pedras E todo o trabalho executado Deve ser aplicada uma resina protetora Tá? Essa resina, segundo o fabricante Eu preciso ver direitinho É aplicada uma vez por ano Por quê? Para poder manter a conservação da pedra Por quê? Porque é um material poroso, né? E por conta desse material poroso Extremamente poroso Ele acaba absorvendo essa água E acaba manchando, tá? Para quem pretende fazer aí Um belo trabalho, gostou da pedra Dá um pouco de trabalho Mas a manutenção Exige esse cuidado, né? Então assim Esse canto do muro, pessoal Vocês podem observar ali Que já até teve ali um selamento, né? Abaixou bastante Você pode observar que o rodapé já está até alto, né? E o que acontece? Houve trinca ali, ó? Então possivelmente aqui Um dos problemas aqui é a infiltração Tá? Por quê? Porque as vezes a pessoa se preocupa, né? Olha o rejunte como é que está isso aqui Está vendo? Olha lá, está vendo? Isso aqui na verdade Favorece muito a infiltração da água aí E isso acaba, né? Acaba danificando as pedras E essas manchas muitas vezes Seria impossível de soltá-las Aqui no local da ducha Nós temos aqui a região que está mais afetada Tá vendo? Ok? Aqui, pessoal Deve ser feito uma limpeza Uma escovação E aí você pode aplicar o produto Corrigir essas falhas aqui Você pode observar que o rejunte está melhor Tá vendo? Ó Tá vendo? Corrigir essas falhas E aplicar o produto, tá? Rejuntar o local novamente Aonde tiver Algum local Que ainda está apresentar Aquele som oco, né? Se de repente Já está comprometido O correto é você retirar aquela parte E refazer, né? Por isso que eu sempre falo O importante é a gente Sempre comprar a quantidade de material E deixar uma porcentagem a mais Para aqui Para futuras reposições Está certo? Então nesse caso aqui, pessoal Para evitar esse problema no futuro O correto é você já fazer Todo esse tratamento Já no início Acentuar as pedras Deixar rejuntado legalzinho E aplicar esse produto, né? Siga as recomendações do fabricante Para que você possa aí de fato Ter sempre uma Ter os decks de piscina Sempre bonito e conservado Tá ok? E a manutenção Tem que ser periódica, né pessoal? Para manter o local limpo A gente tem que ir bonito Sempre fazer a manutenção direitinho aí Tá certo? Lavar, aplicar o produto Tá certo? Então essa é a dica Eu falo assim porque Eu assentei algumas pedras Alguns metros de pedras Na minha residência Só que não é na piscina, tá? E aí eu orientei para o cliente A outra parte que foi feita Que tinha sido feita Há mais ou menos uns dois anos antes Ela já estava apresentando Essas manchas, tá? E o que acontece? Por conta de que? Porque nunca foi lavado Nem aplicado Já ali houve erro No momento da execução do trabalho Ou seja Quando foi aplicado o rejunte, né? As pessoas não tomaram o devido cuidado E acabou manchando as pedras Então é muito importante também Na finalização dos trabalhos Quando a aplicação do rejunte Evitar esse tipo de problema E isso pode aí, né? Se tornar um problema crônico Que você não conseguir resolver Mas nesse caso aqui Nós podemos observar Que é somente por conta do bolor, tá? Aqui uma lavagem bem feita Pode ser que resolva esse problema, né? Ou utilizar o produto aí Destinado para isso, né? E aí com certeza Você vai ter aí Um local sempre bonitinho Conservado, valeu? Essa é mais uma dica de Paulo Pedreiro Junto ao canal Speedwork Formatica Valeu gente? Um abraço E espero que essa informação Mais uma vez Seja útil e relevante para vocês aí Tchau, tchau!